E aí galera, voltamos com o detonado de The Last of Us galera, feed hashtag 22, muito obrigado por ter assistido quem tá acompanhando aí, tô adorando o feedback de vocês comentando aí, dando like aí, muito obrigado aí pela força no canal, vamos junto, hashtag 22, The Last of Us, a aventura continua, vambora. A aventura anterior cara, tivemos situações traumáticas né, principalmente pra você né Ellen, que o cara se matou na tua frente né, se perder um amigo, dois amigos ao mesmo tempo fica complicado né, vamos lá. Sempre dando aquela olhada, ver se acha alguma coisa, sempre buscando né galera, sempre buscando, mano, olha o que que eu achei. Nova arma, é o Diablo, ah, o Diabo, em espanhol, o que que será que se chama, o Diabo, é uma, é uma magna, com mira, vamos. Aí sim, tô sem munição de 12, bora. Tô um pouco alto pra pular, vou acabar perdendo sangue aqui ó, life. Descer por aqui mesmo. Tá vendo, eu poderia ter passado batido pela arma se eu não fosse dar uma olhada no carro, viu. Pronto, então, é claro que aconteceu alguma coisa. Tivemos um desentendimento, só isso. Ah, lá vamos, mas por que? Tommy via o mundo de um jeito e eu de outro. Ah, foi por isso que ele se juntou aos vagalumes? É, sua amiga Marlene conectou esperança a ele. Isso manteve ele ocupado por um tempo, mas como Tommy é, acabou abandonando isso também. Foi a última vez que você viu isso. Acho que as últimas palavras dele foram Nunca mais quero ver a sua cara. Acho que vai nos descobrir. Aquilo é uma cobra? Com ou sem a ajuda dele, nós vamos chegar lá. Não, é um... Vamos continuar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, faz uma revistinha. Tem mais um. Praticamente, eu acho que eu consigo achar bastante item secreto, né. Porque eu tô sempre olhando, sempre procurando. Isso é uma ponte. Isso é uma usina hidrelétrica. Ela usa o movimento do rio e transforma em eletricidade. Olha, eu sei o que é. Não sei como ela faz isso. Muito bem. Maravilha! Olha! Ah, vou recarregar minhas flechas. Nossa, mano. Mina de ouro. É uma mina de ouro que eu acabei de achar. Maravilha. Bom, isso nos leva até a metade do caminho. Se eu levantarmos o outro, vamos passar. Parece fácil, né? Vou procurar alguma coisa. Se eu acho alguma coisa aqui. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. a recuperar o fôlego você acha esse troço achei tá aqui ó isso aqui ó achei um pallet agora a gente vai conseguir o que é ele precisa de você paleta tá vendo tá falando em português portugal isso aqui é palet bora tia vambora vamo que vamo agora vamos agir cuidado atravessando essa coisa trabalho aqui sim isso aqui panela opa tesoura não a criança não não quantas vezes temos que falar sobre isso as coisas acontecem nós continuamos é só agora chega é é alguém tava acampado aqui é é é eu sei eu também é vamos passar esse lugar depois podemos pegar comida é 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 Não pense em pegar a arma e pede para a garota soltar a dela, agora! Ellie, faça o que a moça diz. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado. Só estamos tentando passar. Passar para onde? Está tudo bem. Conheço o Ellie. Esse é eu, meu irmão. Tommy. É você, Joe. Como você está, irmãozinho? Não acredito. Deixa eu te ver. Como você está velho. Calma. A sua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado. Já que você é meu cunhado, não é? Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram para cá? Por que vieram para cá? Ah... É uma longa história. Vamos levar eles para dentro. Está. Está com fome? Oh, fomenta. Alarme falso. São amigos. Estamos sofrendo ataques. Tem muitos bandidos aqui. Está tranquilo. Faz alguns dias. O que você está fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. Estou tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar. Mais uma das turbinas que for. Temos eletricidade, Jordan. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Está brincando? Você tem cavalos. Nós temos muitos. Ei, Tommy, me ajude aqui com isso. Desculpa. Eu já volto. Pô, pensei que o cara estava mexendo no cavalo com a chave inglesa, mané. Deixa eu dar nada aqui. Ah, tá. É com uma torquia, mané. Ah, pensei que era uma chave inglesa, velho. Que merda é essa? Quando você montou o cavalo? Em Winston. É, um soldado da zona. Ele me ensinou. Olha, se quiser passeamos com ele mais tarde. Seria muito legal. Pronto. Ei, obrigado, Tommy. Pô, o cara não guarda a ferramenta, joga no chão. Tá legal, vamos continuar o clube. Pô, olha a grama do jogo, velho. Fala sério. Errol? Por que está aqui? Não tinha que voltar hoje de manhã? Estou esperando o Bowser e o resto dos caras para me subir aqui. Vamos ficar bem. Vai para casa com a sua família. São só mais algumas horas, eu aguento. Tá bem, tá. Vai com calma. Maria. Vai em frente. Estamos na sala de controle. Steve vai ligar de novo. Quer dar uma conferida? É. Prefiro comer com a Ellie. É o meu torno mesmo. Eu vou. Vou com você. Vá com a Maria como um... Joel? Vem, Ellie. Deixa os rapazes aí. Eu vou mandar o Tommy. Atenção. Vem. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. É. Já que vocês estão algumas semanas aqui, poderiam pelo menos... Eu tenho uma coisa para você. No ano passado eu fui ao Texas. Para casa. A maioria das nossas coisas não estavam mais lá. E tem um cara dormindo lá em cima. A maioria. Então só vamos lá. Tá. P. Queita. Juntos. Tchau. Tchau. Obrigado.